No episódio de hoje eu vou te ensinar 10 mini ovos de Páscoa. Esse ovo aqui é tendência desse ano, já que o custo dele é muito baixo. E essa Páscoa vai ser a Páscoa das Lembrancinhas. Então se eu fosse você, eu já incluía no seu cardápio esses mini ovos, porque eles vão ser o maior sucesso. E para fazer as nossas casquinhas, eu utilizei a cobertura fracionada branca e a cobertura fracionada ao leite. E para o recheio, eu utilizei o nosso recheio base de leite ninho e o nosso recheio de chocolate, que eu te ensinei no vídeo anterior. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho em todas, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu vou postar aqui. Agora, bora deixar de conversa e bora para a nossa receita? Bom, para fazermos os nossos ovinhos, eu vou estar utilizando a cobertura fracionada branca e a cobertura fracionada ao leite, que elas não precisam do choque térmico. Eu vou levar ao micro-ondas e vou derreter e volto com vocês. Minhas coberturas já estão aqui derretidas. E para fazer os nossos ovinhos, eu vou estar utilizando essa forma aqui da BWB de 50 gramas. E antes de utilizar, eu vou dar uma limpada aqui para tirar qualquer resíduo que tenha na forma. Eu já limpei ela anteriormente com álcool, mas é sempre bom dar uma polida aqui na sua forma para os seus ovos ficarem bem brilhantes e tirar qualquer resíduo que possa ter aqui na sua forma. Então agora eu vou adicionar aqui o chocolate ao leite. Você preenche até a marquinha indicada que tem aí na sua forma. Agora eu vou dar umas batidas, que é para sair todas as bolhas de ar. Agora eu vou vir aqui com a parte de silicone. E com a terceira parte, eu vou dar uma pressionada. Vou virar aqui, dar mais uma pressionada que é para o chocolate descer. E agora eu vou levar para a geladeira por cerca de 8 a 10 minutos ou até a forma sair totalmente opaca. Agora aqui eu vou repetir o mesmo processo com a nossa cobertura branca. Nesses dois últimos aqui, eu vou fazer um ovo mesclado, um ovo mármore. Eu vou colocar metade da cobertura branca e depois eu vou vir com a metade da cobertura ao leite. Agora eu venho aqui com o chocolate ao leite e vou preencher a outra parte da forminha. Agora eu venho aqui com a parte de silicone e a outra parte da forma. Agora é só pressionar. Eu esqueci de dar umas batidinhas. Agora é só levar para a geladeira entre 8 a 10 minutos ou até a forma sair totalmente opaca. Aqui eu já retirei as formas da geladeira e você percebe aqui que todas as duas já estão bem opacas. Então agora eu vou desenformar os nossos ovinhos. Tirei aqui a terceira parte. Agora eu vou tirar essa parte aqui de silicone. Sempre com muito cuidado. E essa parte que sobra, que fica aqui do lado de fora da forma, não se preocupe. Essa parte aqui você pode levar de novo ao micro-ondas para reaproveitar para fazer outras casquinhas. Bom, aqui eu já desenformei e agora eu vou retirar aqui o chocolate ao leite. Prontinho. Vou dar uma arrumadinha aqui e volto para a gente terminar de montar. Bem, já desenformei e retirei aqui todas as sobras dos nossos mini ovos. E vou estar utilizando essa forma aqui para colocar eles dentro. Então aqui é só você arrumar. E para rechear os nossos mini ovos, eu vou estar utilizando o nosso recheio que eu fiz no vídeo anterior. Então se você não viu, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Bom, esse primeiro aqui eu vou estar adicionando aqui na metade do nosso ovo o recheio de leitinho. Agora eu venho com a geleia de maracujá. Se vocês quiserem a receita, é só deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo ensinando vocês. Pronto. Aqui já foi a nossa geleia. Agora eu vou vir com mais uma camada do recheio. Vou arrumar aqui com uma colher. E vou finalizar com mais um pouco de geleia. E aqui, nesse caso, você pode utilizar a geleia que você tiver aí na sua casa. Você pode fazer ou você pode comprar pronta. Já temos o nosso primeiro sabor pronto. Nesse nosso segundo ovo, eu vou colocar também o recheio de ninho. E aqui por cima, eu vou estar colocando a geleia de morango. Essa geleia eu também fiz. Então, se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários que eu trago. Tanto a geleia de maracujá, quanto a geleia de morango. E aqui tá pronto mais um ovo. O nosso terceiro mini ovo. Eu vou estar utilizando aqui o nosso recheio de chocolate. Vou dar uma arrumadinha aqui com a colher. Já fiz um acabamento aqui em cima. E vou colocar um brigadeiro de leite ninho. Nesse outro aqui, eu vou estar utilizando a metade do recheio de chocolate. E a metade do recheio de ninho. Nesse mini ovo, eu vou estar colocando aqui um Kit Kat. Nesse outro aqui, eu também vou colocar a metade do recheio de chocolate. Agora eu venho com a metade do recheio de ninho. E vou finalizar com o recheio de chocolate. Nesse ovinho aqui, eu vou estar colocando esses chocolatezinhos aqui coloridos. E aí você pode usar a sua criatividade pra você finalizar os seus ovos da maneira que você quiser. Aqui eu tô te dando só uma ideia de finalização e de decoração. Mas você aí vai usar a sua criatividade e criar o estilo de ovinho que você quiser. E aqui nós já temos mais um mini ovo pronto. Esse aqui eu vou fazer todo de chocolate. Dá uma arrumadinha aqui com a colher. Aqui eu vou estar utilizando essas bolinhas coloridas. Pronto, mais um mini ovo pronto. Nosso próximo mini ovo eu vou fazer de Oreo. Aqui eu vou estar utilizando o recheio de ninho. Pra finalizar, eu vou estar colocando duas mini bolachas Oreo aqui. Nosso próximo mini ovo eu vou fazer de recheio de leitinho e de chocolate. E pra finalizar esse ovo, um morango. Nosso próximo ovo eu vou fazer de chocolate. E pra finalizar esse ovo, eu tenho uma mini barra que eu fiz com o restante de chocolate que eu tinha. E eu só fiz colorir e fiz essa barrinha. Aqui eu vou estar utilizando uma cenoura que eu já comprei pronta. E para o nosso último mini ovo, eu vou estar utilizando o recheio de ninho. E pra decoração eu vou estar utilizando grânulos de chocolate. Só você arrumar agora aqui bem direitinho. Acrescenta onde está faltando. E pra dar um toque especial, vou colocar um pedacinho de chocolate branco. E aqui estão prontos os nossos 10 sabores de mini ovos. Você viu que pra fazer esses mini ovos não dá trabalho nenhum? Basta você ter uma única receita base de recheio e a partir dela você consegue saborizar da maneira que você quiser. Sobre a decoração, você pode estar decorando com o que você tiver aí na sua casa. E se você quiser aprender mais sobre ovos de Páscoa, eu vou deixar o link do meu curso aí nos comentários. Lá eu vou te ensinar tudo que você vai precisar saber pra faturar ainda esse ano. Se você gostou dessa receita, já aproveita pra compartilhar com seus grupos e com seus amigos. Isso vai ajudar demais no crescimento do canal. E eu quero te convidar também pra me seguir aí nas outras redes sociais. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença e nos vemos no próximo episódio. Ah, e não se esquece de ver esses vídeos que eu vou deixar aqui no final pra vocês. Tchau!